E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e me pediram para fazer um outro teste de bateria do S21 desligando o 5G, colocando o Bixby Routines e agora já faz quase um mês que eu estou usando ele, então já foi totalmente otimizado para ver se melhorou ou não a bateria. Hoje é terça-feira, a Pedrita vai para a creche, então hoje é que eu uso bastante então bora ver aqui como é que fica a bateria do S22. E eu já vou antecipar para vocês, eu estou usando todo dia por quase um mês não melhorou muita coisa não, mas acompanha aí se você ainda não é inscrito no canal, com o Zé se inscrever, deixa seu like e bora lá. Galera, e se liga, acordei 8h30, 8h50, eu já estou com 93%, então depois de vários dias de uso, será que melhorou a bateria do Galaxy S20? Vou mostrar aqui para vocês que não muito, e tem o que, quase um mês já de uso, então todas as otimizações já foram feitas desliguei o 5G, para não ficar buscando o 5G, estou levando a Pedrita na creche, então vocês sabem, é um dia bem corrido vou fazer algumas atividades hoje, vamos ver esse review aqui no 4G, e aí a bateria, vou desligar o doutor aqui e já vai para o saco mas eu vou mostrar para vocês que o Galaxy S20 não melhorou tanto assim não. Galera, e se liga, entre a minha casa e a creche da Pedrita e agora o parque onde eu vim fazer um aeróbico, já foi para 86% e vamos ver ali o tempo de tela, assistência do aparelho, bateria tempo de tela ligado, 41 minutos, já foi 16% da minha bateria, então vamos ver até quando vai e isso depois de um mês já, praticamente de uso do S22, e a bateria ainda está desse jeito, então não vai aprender mais o machine learning não vai melhorar ainda mais a minha bateria claro, meu uso é um pouco zoado, um pouco mais intenso, estava vendo vídeos pelo 4G enquanto eu dirigia e agora eu vou correr no parque galera, e depois da minha caminhada, eu fiquei aí 30 e poucos minutos caminhando 33 minutos e 49, monitorando o meu treino, ouvindo uma musiquinha vamos lá ver a nossa bateria como que está ai, filho de Deus olha lá, 1h37 de tela, 70% né, então quase 30% 1h30, teremos aí de 4h30 a 5h30, 5h30 de tela, vamos ver né mas vocês estão vendo, está tudo filmadinho, 9h55 e eu já estou com 70% é bastante coisa galera, a primeira vez que eu voltei para casa, 10h56, fiz algumas coisinhas aí vamos ver aqui a bateria e... ai, filho 2h de tela praticamente, eu estou com 50% 1h51 de tela, 57% então vai dar isso aí 4h e pouco de tela, o S21 normal então depois de quase um mês não melhorou muita coisa não galera, eu saí da academia tomando meu eizinho daqui a pouquinho e olha só a bateria como que está ouvir aquela musiquinha, não pode postar né na academia, porque lá tem música temos aqui 2h30 de tempo de tela ligada e 43% de bateria aqui no Galaxy S22 normal né está bem meia boca né, bicho bem meia boca mesmo isso que já tem vários dias de uso não tem mais como otimizar né, já está otimizado o que tinha que otimizar vai dar umas 4h de tela, como eu disse para vocês e aí que está galera, saindo de casa novamente depois do almoço com 41% certeza de que a bateria não vai durar até o final do dia então eu já teria recarregado agora se não estivesse fazendo esse vídeo que é o que eu estou falando eu estou recarregando todo dia na hora do almoço 2h40 de tela, eu estou com 41% vamos ver quantos que vai dar no total bastante uso S22 normal almocei, fiz umas coisas que eu tinha que fazer aqui 2h e eu estou com 25% já vamos lá ver na assistência do aparelho bateria 3h11 né, então vai dar aquilo 4h de tela S22 normal depois de um mês de uso basicamente não vai melhorar mais que isso não galera, olha só vim no shopping agora né aí eu vou comer aqui e olha a bateria já foi para o saco 12h25 eu estou com 12% tempo de tela dele 3h40 já já ele vai desligar então eu estou gravando aqui S22 como eu disse são duas cargas por dia tranquilamente galera, está aí 2h51 3% de bateria vamos ver aqui o tempo de tela assistência do aparelho olha aí 3h48 de tela mesmo com o Bixby Routines mesmo com um mês de uso praticamente 3 semanas e pouco 3h48 de tela 2h35 de tela desligada 2% vou ter que colocar para carregar aqui no carro e depois quando eu parar colocar no carregador quick charge para não ficar sem bateria como eu disse são duas cargas por dia tranquilamente no S22 normal 3hông 4h ah 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 ah